E aí gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre os sapatos que vão bombar no verão 2024. Bom, já tem um vídeo aqui sobre todas as tendências do verão 2024. Se você ainda não assistiu, assista, porque vale muito a pena as principais tendências, as macro tendências, né? Mas esse vídeo vai ser especificamente sobre os sapatos. Então vou falar sobre alguns sapatos que eu já falei lá e muitos outros que eu ainda não falei. Vale lembrar que você deve sempre avaliar se aquela tendência faz sentido pra você, se faz sentido pro seu estilo, né? E não é só porque é uma peça tendência que a gente deve investir, mas a gente sempre quer saber o que vai estar em alta, né? Então vamos lá. Começando pelas sapatilhas, porque sim, vocês já devem ter percebido que as sapatilhas estão com tudo e elas vão continuar muito em alta no próximo verão. E aí sim teremos tanto a sapatilha do bico mais fino, né? Mas também as sapatilhas de bico redondo, que por muito tempo não se usava mais, né? As pessoas falavam que era brega, que era feio, que não era mais pra usar sapatilha, que era ultrapassado. Mas agora elas estão no palco. Então se você tem um estilo mais romântico, um estilo mais clássico, né? A sapatilha de bico redondo é perfeita pra você. Porque ela traz à tona esse estilo mais delicado, mais feminino, né? Ela traz essa mensagem. Então pra quem tem um estilo romântico, é perfeito. É o momento de se jogar na sapatilha. E é claro, né gente? A grande vantagem da sapatilha é que é um sapato muito versátil. A gente consegue combinar com praticamente tudo. É um sapato muito legal pra usar com calça jeans, pra usar com calça alfaiataria, né? Serve pra trabalhar, serve também para os finais de semana. Então também dá pra usar com shortinhos alfaiataria, com short jeans, saia jeans, vestidos. Uma infinidade de opções. Então é um sapato muito versátil. Se você gosta da sapatilha, esse é o seu momento. Um segundo sapato que está em evidência é o Mary Jane. Aquele sapatinho boneca. E aí a gente tá vendo muito com a tira em cima, né? O sapatinho boneca mesmo. Pode ser um modelo sem salto, pode ser um modelo com salto. Tanto com o biquinho mais quadrado, mas também com o biquinho bem arredondado. E aí a gente vai ver as tiras em cima. Então tem a opção de uma tira em cima, duas tiras, até três tiras em cima ali do pé, né? Do peito do pé. É um sapato também bastante clássico e bastante romântico. Ideal pra quem tem esses estilos. Remete muito também a uma pegada mais vintage, né? Então é bem interessante pra quem gosta desse mundo mais vintage. Gosta de criar composições que remetem a esse estilo. E também pode ser um sapato muito versátil, né? Dá pra usar, fica muito legal com vestidos, com saias. Por isso é uma ótima opção pro verão. Mas também dá pra usar com uma calça mão. Pra quem quer fazer um estilo mais vintage, né? Usar esse modelinho de sapato com uma calça mão é super legal. Então se você gosta, se você acha que esse sapato faz o seu estilo, que você tem essa vibe mais clássica ou mais vintage, mais romântica, pode se jogar no Mary Jane também. Outro sapato que vai estar em evidência nesse verão é o famoso chinelão. O chinelão de dedo, gente. Sim, pra quem gosta de conforto, esse é o momento, né? Pra quem gosta desse estilo assim mais despojado, mais casual. Pra quem mora em lugares muito quentes, cidades de praia, né? Que vá muito à praia, que vá muito à praia. É super interessante essa tendência do chinelão, tá? Que é aquele chinelo de dedo mesmo, né? E aí o salto pode ser um saltinho flat form, pode ser uma plataforma também que vai bombar super também no próximo verão. Já vou falar dela daqui a pouquinho. Mas o fato é que esse formato de chinelo de dedo e também sandálias de dedo, tá? É uma super tendência. Então também vale pra sandálias, né? Sandália de dedo mesmo, com aquela tira no meio. Pode ser com salto ou pode ser sem salto, uma rasteirinha de repente, né? Mas esse modelinho de chinelo de dedo, de sapato de dedo, uma super tendência também. E sim, vamos falar agora da plataforma, porque ela está super em evidência nesse próximo verão. E eu fico super feliz com essa notícia, porque eu adoro plataforma. Acho que dá pra fazer vários looks estilosos, casuais, né? Pra passear no final de semana, por exemplo, pra sair no final de semana. Quando você não quer usar uma rasteirinha, você quer um sapato mais legal, porém ainda muito casual, dá pra postar na plataforma. Então sim, a plataforma remete a uma imagem, um estilo mais casual, tá? Não é um sapato que eu indicaria, por exemplo, pra você trabalhar. Não é um sapato que traz formalidade pro look. Pra trabalhar, eu já preferiria uma sandália de salto bloco, por exemplo. Mas para o dia a dia, né? Pra sair no final de semana, usar com vestidinho, shortinho, jeans. Fica super legal. Eu gosto muito da plataforma pra isso. E aí, a gente vai ver bastante a plataforma com o solado de cordas naturais, né? Aquela vibe ainda dos trançadinhos, que remetem muito a tecidos naturais, texturas naturais. A palha, porque sim, a palha também é uma super aposta no próximo verão, gente. Muito forte mesmo. Tanto em sapatos, quanto em bolsas, por exemplo. Acessórios, né? Então, a gente vai ver também bastante a plataforma de palha e também nos tecidos mais naturais, tá? Se você gosta da plataforma, assim como eu, você pode se jogar. Outra coisa que vai estar super em alta nesse verão são os tamancos. Então sim, tamancos em diferentes formatos, tá, gente? Desde aquele que tem uma faixa única, quanto também aquele formatinho de dedo, né? Que eu acabei de falar pra vocês que o chinelo de dedo vai estar super em alta. Então, muito tamanco. Bastante mule também, tá? Então, a gente vai ver com salto e também sem salto. Também vamos ver bastante o slingback. Então, ele vai continuar com tudo também. Que é aquele sapato que é fechado na frente, né? Tipo um escarpão. E atrás, ele é tipo uma sandalinha. Ele é aberto, tá? E aí, a gente vai ver muito forte os mini saltos, tá? Então, com um saltinho menorzinho. É no saltinho fino mesmo, mais pequenininho, né? Que é super confortável também. E a gente vai ver com muita força o metalizado, tá, gente? Nesse verão, nos sapatos. Não só nos sapatos, mas também roupas, tá? Shorts, saias, calças metalizadas. Tanto no dourado, quanto no prata. Mas, principalmente, no prata. O prata vai estar no palco. Vai ser protagonista, tá? Então, a gente vai ver muito slingback, por exemplo, no metalizado, no prata, né? Também os mulhes metalizados no prata. Também no dourado, enfim. O sapatinho Mary Jane também. Sapatilhas metalizadas. Então, o metalizado vai estar super forte nesse verão 2024. E eu sou suspeita porque eu adoro metalizado, gente. Eu adoro. Pra mim, é algo que é atemporal. Eu uso sempre. Gosto muito de sapatos metalizados. Porque eu acho que traz um up pro look, assim, sabe? É uma coisa que deixa o look mais estiloso. Que eleva bastante o look. Mas que, ao mesmo tempo, é algo muito versátil. É muito básico. Porque combina com absolutamente tudo. E falando sobre cores, gente. Em relação a sapatos, né? Eu acho muito interessante que a gente tenha sempre cores mais neutras. Porque são mais fáceis. São cores mais fáceis de combinar, né? E as cores neutras também estarão em evidência nesse próximo verão. Então, trazer, por exemplo, o sapato nude, né? Antes de você investir em cores mais intensas, mais vibrantes. Quando a gente fala de sapato. Eu acho que é interessante você começar com cores neutras, né? Então, por exemplo, se eu quero uma sapatilha e eu não tenho nenhuma sapatilha. Eu vou investir em uma sapatilha nude. Ou eu vou investir em uma sapatilha off-white. Eu vou investir em uma sapatilha preta. Numa sapatilha azul marinho, caramelo. Porque essas cores são muito versáteis. E combinam bem com outras cores, né? Combinam bem vários looks. Te dão várias possibilidades aí de looks, tá? Então, eu faria isso. Investiria primeiro numa cor básica desse sapato. Que eu não tenho, mas quero começar a investir, né? Agora, já tenho cores básicas, Júlia. Já tenho sapatilhas básicas. Mas eu quero uma outra opção de sapatilha. Então, você pode investir, por exemplo, no vermelho. Que é uma cor muito forte. Vai ser uma cor muito forte nesse próximo verão. Na próxima estação. Vai bombar demais o vermelho. Principalmente em sapatos e acessórios, tá? Então, se você quiser um sapato que traga um ponto de cor pro seu look. Que deixe seu look mais estiloso. Que dá aquele up no look, né? Que deixe seu look diferente. Que sai do básico. Eu investiria no vermelho. Porque é uma super aposta. Agora, eu quero que você me conte aqui nos comentários. Qual desses sapatos você vai usar muito nesse verão 2024. Não esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo. E se inscrever no canal pra você não perder nenhum vídeo por aqui. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo. E até lá. E aí